U. U. Ah. Ah. Bem. Bem. Baby. Bem. Ei, deteja guida Z. Oh. Tá vagabundo vendo, ei cachorro? U. Ah. Ah. Tem. 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 U. Ah. Ah. Tem. 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 Não pode ver o guida Z. Oh. Que ela joga na rua. Não pode ver o guida Z. Oh. Que ela joga na rua. Agora pra trás ela joga o cu pra frente jogar sossotão Eu adoro esse cara, Urukio na chifra Omae o meu tamo seca do ano Frente jogar sossotão Hoje nós te arrasta e te come E amanhã vai te esquecer Nós tá com o pau e tchau Urukio na chifra Omae o meu tamo seca do ano Nós tá com o pau e tchau 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 Ninguém tá com o pau e tchau E aí, chiquita aziotas Vagabundo vem meca Pode ver o que dá-se, oh, que ela joga na rua Pode ver o que dá-se, oh, que ela joga na rua Pra trás ela joga o cu Frente joga xoxu Frente joga xoxu Frente joga xoxu Frente joga xoxu Hoje nóis te arrasta e te come E amanhã vai te esquecer nóis tacupau e tchau nóis tacupau e tchau bibi 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 E ae DJ Guida E ae DJ Guida ZO, tá vagabundo mesmo hein cachorro E ae DJ Guida E ae DJ Guida E ae DJ Guida